Estamos começando mais uma live do Eliminado nesta sexta-feira. Chega aqui com a gente, bora assistir, porque hoje temos muitos assuntos, né? Muito, né? Vamos tentar, né? Muitos assuntos. Você tá bem? Eu tô bem, né? Quem não deve tá bem é o nosso colega que tá ali atrás, né? Nossa, a grande Luísa. 50 vezes a Zendeira rodou na primeira roça que entrou com ele. Tá bom, fala logo com ela. Pode entrar ela que não é o Batman, mas enfrentou o Coringa e se deu mal na última roça. Vem a Júlia Simura. Fala com a gente. E aí, galera. Papo e o Ciro. Tá curtindo o Júlia. Tudo bem? Tudo bem. Fala, gente, pessoal da live. E aí, Júlia, tudo bem? Tudo certo e vocês? Conta. Tudo bom. Ficou surpresa com sua eliminação, gata? Ai, surpresa eu não fiquei não, Marcinha. Eu vou falar pra você. Eu já tava assim, com o coração apertado. Eu falei, se eu fosse numa roça com o Luana e com o Fernando, eu acho que eu rodo. Porque os dois tem aquele embate ali, eles ficaram gritando um com o outro. Eu tava ali no meio, eu falei... Então bora assistir muita coisa, bora tocar ideia, por favor. Vamos lá. Sente-se ali. Seja muito bem-vindo. Dormiu, Notel? Muito obrigada. Dormiu. Pouquinho, a gente não descansa, né? A gente fica meio ansioso, porque vai ver. É verdade. Mas a gente tá com uma leve e descansada. Aqui é coisa leve, aqui é coisa tranquila. É uma ideia. É uma ideia, Lucas, né, Lucas? É, não é? De boa. Só coisa boa. Quero dizer para vocês, meu povo, que estamos ao vivo em todas as redes aqui da Fazenda e você pode falar com a gente na hashtag Live do Eliminado, manda a sua pergunta, seu desabafo, seu elogio, a sua pontuação sobre o jogo de Júlia. Quer mandar um trecho de Luísa Sonsa? Pode mandar. Fica à vontade. Fala com a gente, que a gente vai ler aqui e falar tudo o que vocês quiserem para a nossa digníssima Júlia. O trecho vai ser penhasco. Vai ser... Rapaz. Já te compararam muito com ela? Muito, muito. Direto nos comentários eu recebo. Você é a cara da Luísa Sonsa. Achei que fosse a Luísa Sonsa. Eu acho que é uma viagem. Vocês não são parentes? Não. Você acha que ela puxou um mutirão para você? Acho que não, né? E se eu te contar? Não. Calma, que você vai poder ver daqui a pouco. Não é, Fu? Lógico, já já ela vem. Que isso, gente? Que isso? Deu tempo para você ir para a próxima. Que ansiedade. Você achou que seria você mesma, Júlia, lá no jogo? E o que você achou aí do seu jogo? Me conta. Ah, eu achava, Marcia. Assim, o meu jogo, eu sempre fui muito coerente comigo mesma, sabe? Eu sou uma pessoa que lá fora, eu não sou de gritar, eu não sou de xingar, não sou de entrar em briga dos outros. Eu sou muito aquela pessoa assim, se você tiver um problema comigo, a gente vai conversar, a gente vai pontuar e tal. Então eu já fui muito ciente que eu não entraria em gritaria. E nessa semana, depois de ter sido fazendeira, depois de ter tido umas responsabilidades por um tempo, eu senti que eu dei uma apagada, sabe? Que a gente, gente, nosso barquinho, super furado, a gente só vem levando porrada desde a segunda semana. E aí, eu já estava sentindo, gente, acho que eu vou para a roça, acho que eu vou para a roça. As meninas, não, acho que é a Luana, acho que é a Camila, não, gente, sou eu. E eu com a minha intuição, a Flora até falava, eu tenho medo dos seus achismos, porque geralmente você está certa. Aí fui para a roça e quando eu vi que a roça seria eu, Luana e Fernando, eu já estava falando, hum, acho que eu vou rodar. Mas até você tinha chance de ir no ir, né? Eu acho que o que salvou a Luana da roça foi o poder do Gui, né? A galera, opa, peraí, pode ser que ela mude, vamos na Júlia. É, rolou esse papo, rolaram dois papos, de que eles iam, estavam combinando de ir na Luana, pelas atitudes dela na casa, mas também rolou o papo de que se o Gilson fosse o indicado do fazendeiro, ele tinha me escolhido para ir com ele. Então eu fiquei meio nessa, né? Tipo, é ou não é e tal? Foi o poder ou foi a escolha do Gilson? Mas enfim. Escolhida por Gilson, hein? Escolhida por Gilson. Neste mundo você e Graciane, toma. Toma. Agora é o seguinte, Júlia, chegou a hora de você poder faturar uma grana alta, tá? Eita! Estou falando de dinheiro, estou falando de muita grana. Olha! É o nosso quadro, dois reais, um post misterioso. A gente tem aqui opções de posts e você pode escolher se você quer vê-los ou se você quer esses lindos dois reais com a nossa carinha aqui, ó. Lindos! Para botar num quadro. Estão muito belos. Olha! Ótimo! Eu enquadraria. Primeiro fabricante do aviãozinho do Silvio Santos, a gente mandou fazer. Vamos começar? Vamos! Vai, Lucas, você. Acho que é tu, né, não? Então vou eu. Vai lá. A comentarista de TV Realt, Bárbara Sarini, fez um comentário sobre a formação da roça, que te trouxe até aqui. Quer ver ou faturar, gata? Quero ver. Rápido. Ela quer ver muito. Quero ver. Vamos ver o que disse Bárbara Sarini. A Júlia fala muito bem. O que lasca é o grupo que faz parte. Poxa. Ah, é. Todo mundo me perguntou isso. Você se arrepende? Você acha que foi para o grupo errado? É muito complicado. O que eu fiquei muito chateada é de realmente ter levado respingos da atitude de outras pessoas, sabe? Ah, e a Júlia tem culpa porque ela é aliada de fulano, né? Porque ela anda com fulano, ela concorda. Não é bem assim que funciona, sabe? Às vezes a gente leva, acaba levando responsabilidade por atitudes que não são nossas. Mas faz parte do game, né? A gente tem nossos aliados. Eu tentei me posicionar muito com a minha opinião. Por isso que eu falava, gente, me responsabilizem pelo que eu falo e pelo que eu faço. Não sou responsável pela atitude do coleguinha. Mas no game eles generalizam muito, então acabou que foi embora. Exatamente. Como é que você acha que os seus ex-colegas de novela acompanharam sua participação na Fazenda? Cara, não faço ideia. Sabe quando você entra sem expectativa alguma? Tipo, eu tava lá dentro sem nem pensar o que o povo tá pensando aqui fora. É porque aparece uma galera pra criticar. Sim, verdade. Por exemplo, tem um post aqui pra ver se você quer ver da Giovana Chaves. Quero ver. Você acha que é bom ou que é ruim? Não faço ideia. Ela quer ver, Lucas. Vocês são amigas? Assim, amigas, amigas não. Mas a gente é colega, a gente se respeita. Você quer dois reais e você quer ver? Eu quero ver. Então vamos ver. Você que pediu. A Júlia tem muito potencial e o que mostrar ainda, quero muito ver ela na final. Vou ficar a madrugada inteira votando. Ah, que bacana. A Gi é muito querida, sim. A gente ficou muito tempo sem se falar por conta da novela. Porque assim, acaba que a gente vai, acaba a novela, a gente se afasta, vai cada um viver sua vida. Os personagens brigavam? Até que não, a gente nem se conhecia na novela. Mas a gente acabou que, eu tenho um respeito muito grande por ela, acho ela uma menina incrível, ela é super talentosa, ela é linda, ela é bem posturada, ela fala muito bem, inteligentíssima. Então, vindo dela, eu fico muito feliz mesmo. Então, foi eu, hein? Vai que vai. A primeira eliminada, Vivi Fernandes, ela revelou sua torcida. Quer ver ou faturar os dois? Quero ver. Quero ver tudo, gente. Tô muito curiosa. Bora. Fica a Júlia, lá em cima. Ai, nossa, o que você quer saber? Fica a Júlia. Olha lá, fica a Júlia. A Vivi, a Vivi é muito querida. Já era a Júlia. Agora não tem como ficar mais Júlia. A Júlia vai ficar aqui fora. Né, Lucas? Eu amo você. Júlia vai ficar aqui sentadinha na cadeira. Sentadinha na cadeira. Tem um último aqui, hein? Seu Instagram. Quer ver ou quer dois reais? Quero ver meu Instagram. Você tinha quantos seguidores? Dois milhões e cem. Dois milhões e cem. Sabe por que a gente perde, a gente ganha, né? Nossa, coisa pra caramba. Gente, se eu tiver três seguidores, que é minha mãe, minha irmã e minha melhor amiga, eu já tô feliz. Pra mim já vale. Duvido. Para. Tomara que as três estejam lá, né? Eu acho que elas vão estar. Eu espero que sim. Vamos ver como está o Instagram dela. Ó, manteve, a foto tá mais bonita. Ah, que lindo. Mudaram tudo, mudaram meu perfil. Gente, eu sou meu amigo, porque eu não enxergo direito. E dezenove pessoas. Ah, que lindo. O emojizinho lá do lado. O quê? Ah, o emoji, né? Meu emoji do lado, tá lindo. Por que que é um globo o seu emoji? Ah, é uma longa história. Diga. Explica. Tem a Profunda e tem a Fútil. Qual vocês querem? A Fútil. A Fútil, perfeito. É porque eu gosto de festa. Adoro festa. É tipo um disco ball, assim. Sim. Gosto muito de festa. Ah, é só isso? É isso. O Fútil é esse. Não, o Fútil não entende nada. E tem a Profunda. A Profunda. A Profunda que tem toda uma metáfora sobre o Globo Espelhado, que ele fala muito sobre pessoas que são... Quando bate o holofote nelas, elas brilham muito, mas elas são muito quebradas em pedacinhos. E aí isso reflete muito nas outras pessoas. Tem uma música da Taylor Swift, inclusive, que chama Mirror Ball, que fala sobre essa letra. Entendi. É uma coisa profunda, mas vamos ficar com o Fútil, que é boa também. Fútil é mais legal. Quer ele tatuado? Não, mas eu quero tatuado. Muito bem. Agora vamos entender como é que foi parar nessa roça? Vamos. Vamos ver. E hoje quem vai para o primeiro banco, eu quero que saia da fazenda desse primeiro dia, é o Gilção. Gilção, primeiro banquinho é todo seu, em quem você vai votar e por quê? Bem, meu voto é na Júlia. Hoje, por estratégia de jogo, eu vou na Júlia. Júlia também. É na Júlia. É na Júlia mesmo? Meu voto não vai fazer diferença hoje. Meu voto vai na Júlia. É na Júlia. Meu voto, além de estratégico, vai ser recíproco, né? Que é na Júlia. É estratégia de jogo, sim. Não tenho como negar. Já está visto isso e já está bem claro. Por pura estratégia aí da galera, você está com mais um voto meu. O meu voto é na Júlia, inclusive porque ela é sua aliada. E eu sou extremamente contra o seu posicionamento nesse jogo. Hoje não haverá a puxada da baia tradicional. Você deve apontar um peão da baia e outro da sede. O segundo roceiro deve puxar um desses dois para a terceira vaga na roça. Hoje à noite eu vou escolher Fernanda da baia. Juninho já foi para a roça, né? E agora, Luana, você vai ter que escolher alguém da sede. O meu voto, o meu voto não, né? A minha escolha hoje é para a Fernanda. Eu quero que ele vá para a roça. Júlia, quem você quer que vá para a roça? Vamos lá. Eu vou puxar hoje o Fernando. Bora começar. Fer, quem você salva? Sidney. Zé Love. Zaque. Eu vou salvar a Babi. A Fernanda. O Albert. Flor. A Vanessa. Juninho. Flora. Quem você vai salvar? A Camila. Camila, você está salva. Na sua mão, Gisele ou Luana? Quem você salva? Gisele. Desculpa, Lu. Gisele, você está salva com isso? Luana, o quarto banquinho é seu. A Lavi, você recebeu 11 votos. Mesmo quantinho de votos que a Sueli recebeu na semana passada. Você acha que tem alguma ligação, Ju? Claro, estratégia de jogo. O que eu, assim, sinceramente, eu até comentei isso com o Sidney, com o Juninho, que eu achei um pouco contraditório. Porque eles estão seguindo todo o manual do que deu errado o nosso grupo, né? Que a gente combinou voto, a gente fez piadinha. E foi uma atitude, assim, bem quinta série. E a gente viu que não deu certo. O pessoal pegou um pouco de ranço do nosso grupo. Pelo que eu estou vendo, né? E eles estão seguindo exatamente a mesma coisa. Eles criticaram tanto combinação de votos, estão fazendo igual. Então, assim, eu entendo que a estratégia, eles falam que é defesa. Mas, de novo, o jogo virou totalmente. A gente é minoria. Nem se a gente quisesse, a gente conseguiria ser páreo com eles. Então, eles fizeram uma estratégia que eu achei um pouco hipócrita. Eles terem criticado tanto e estão fazendo a mesma coisa. Mas você não acha que quando vocês ali, como grupo, colocam aquela galera que... Beleza, hoje é o grupão, né? Porque hoje eles têm muito mais gente. Mas tá ali, comi na volta, você já vai, acusa e tal. Você não acha que é, assim, minimamente justo eles criarem isso pra se defender? Porque, assim, vocês só ficaram um grupo menor e foram atacados porque vocês não tiveram capacidade de manter o grupo inteiro. Não, com certeza. Inclusive, na roça que a gente teve, que a gente votou no Juninho, eles votaram no Cauê, foi super justo eles também ficarem pau a pau, sabe? Mas, desde que a gente virou minoria e eles viram que não era mais necessário essa defesa, porque, de fato, não era mais necessário. Qualquer um que eles quiserem, assim, iria. Eu acho que continuar mantendo essa estratégia, mesmo que agora seja sendo desnecessária, eu acho que é incoerente, porque eles criticaram muito. Eu entendo que é uma defensiva, quando tem que ser defensivo, mas agora já não é mais defesa. Agora virou um ataque, assim, sabe? Eles não estão defendendo, porque a gente não tá indo atacar mais. Eles, né? No caso, agora. Mas você acha que se você estivesse lá, assim, se o grupo não tivesse toda essa treta, questão de Larissa e tal, vocês não estariam ainda nessa de vamos juntar em um só? Eu acho que não. Eu acho, inclusive, que a gente já teria rachado o grupo, inclusive. Porque a gente já vinha tendo essa coisinha do grupo, umas discordâncias, uns implicavam com os outros, e a gente já tava querendo também parar com essa questão de combinação de votos. A gente já tinha falado, eu tinha falado também, gente, vamos cada um por si e tal, seguir o que acha. Tinha uma galera que falava, não, a gente tem que manter, o Sacha era um deles. Falava, não, vamos manter a combinação, outros já não queriam. Então, eu acho que não teria mantido, não. Vamos ver como o povo voltou pra casa, qual foi a reação, quem ficou feliz, quem ficou triste, quem fez carão, inimigo abraçando inimigo, né? O Ransune, vamos ver a volta da Ransune. Lucas. Vamos ver. Que belas palmas, hein, Brasil? Não essas. Vamos ver. Vão ter que me aturar. Eu vou usar muito fio dental nessa casa, viu? Pensando friamente, qual dos dois você achou que poderia ser eliminado pra você, Julinha? Pra mim era o Fernando. O Fernando? O Fernando. Inclusive, eu tô até curiosa com a questão das porcentagens, quem teve mais votos pra ficar. O Fernando por quê? Mas por quê? Eu acho ele uma pessoa, como eu posso dizer, eu acho que ele tem muito potencial, mas eu acho que ele é muito 8,80. E nesse momento do jogo, eu acho que ele tá se anulando bastante, eu acho que ele tá se escondendo muito atrás do grupo, ele anula as próprias opiniões, ele já falou várias vezes que ele teve que votar em gente que ele não queria, por medo de virar foco de voto do outro grupo. E quando ele se impõe, eu acho que às vezes ele passa um pouco do ponto. Em qual sentido? Ele fala muitas coisas, às vezes ele fala o que vem na mente e ele fala coisas, tipo, passando do ponto, sabe? Por exemplo, o que ele falou da Luana. Que aí ela mostra a bunda por causa do biquíni, foi incitar alguma coisa sobre o namoro dela. Eu acho que são umas coisas que acabam passando do jogo, sabe? Enfim, inclusive... Mas isso acontece, né? É, é. Quem mais passa do ponto? Você faz assim? Quem passa do ponto? Ah, muita gente passa do ponto. O Love passa do ponto. Ele passou do ponto comigo algumas vezes. O Zé Love? O Zé Love. Qual situação você acha que ele passou contigo do ponto? Muitas. A primeira, ele comprou uma briga que ele nem sabia o que tava acontecendo. Depois a gente viu que era realmente mal entendido, ele tinha visto errado por conta de uma mentira. E a gente tinha esclarecido isso. Mas várias vezes ele vem gritar comigo, tipo, apontando o dedo, ou levantando da cadeira. E eu nunca alterei o tom de voz com ele, sabe? Eu acho justo você alterar o tom de voz, porque alguém tá gritando com você também. Mas eu nunca gritei com ele, nunca xinguei ele. Vamos ver uma treta de vocês dois? Vamos. Lembra? Cauê foi lá, provocou ele, ele tirou o microfone, gerou punição. Você era fazendeira e aí rolou uma... Lembro. Foi ali que inclusive você decidiu o seu voto, imagina, né? Foi. Vamos ver essa treta. De acordo com a página 3 do manual da Baia, após o toque de recolher, os moradores da Baia não podem ultrapassar a porteira e os limites da cerca que separaram os animais da área da sete. Por descobrir essa regra, todos serão punidos. Vocês ficarão 24 horas sem água encanada. Lá em Caiafeira, se botar água direto. Tudo bem, perfeito. É a casa inteira que vai levar punição, ok? Todos, todos, todos envolvidos. Agora eu só falo uma coisa. Eu acho que é injustiça porque durante o mandato da Flor, que ela estava com o chapéu, ninguém levou punição proposital. Todo mundo que levou, inclusive eu. Você não trabalhou um dia. Inclusive eu. Você não trabalhou um dia. Você não trabalhou um dia, Zé. Eu fiquei dois dias sem trabalhar porque eu fiquei doente. Não levou punição porque eu estava me doente. Eu fiquei dois dias sem trabalhar porque eu fiquei doente. Então você vai lá, você bate no closet e você vai falar com a equipe médica que me recomendou a não trabalhar por dois dias. Dois dias. Então você não fala que você não sabe. Então você não fala que você não sabe. É o seu próprio grupo que você não trabalha. São cinco dias de trato. Seu próprio grupo que você não faz nada. São cinco dias de trato. São cinco dias de trato. Não é só porque você é a fazenda que você vai criar a zia não. Eu não estou nem aí. Eu não estou criando a zia para você não, Zé. Eu não estou nem aí que você é a fazenda. Tudo bem, perfeito. Opção sua. Você aqui dentro não faz nada. Perfeito, mas quem é que está com o chapéu? Quem votou da prova? Então perfeito, maravilha. E vou fazer o trato como todo mundo. Exatamente, que bom que você sabe. Agora eu só falo uma coisa para vocês aqui. Não vou ficar conversando com ele, gente, porque para mim não dá. Gente ignorante, gente ignorante, eu não converso. Olha, difícil conviver com o Zé, né? É muito difícil. Olha, eu falando assim, sinceramente, agora extra jogo. Eu acho que o Zé é uma pessoa, ele tem muito carisma. Eu acho que ele tem uma personalidade bacana, ele tem bons posicionamentos, mas eu acho que ele se perde muito na forma que ele se posiciona, cara. Eu acho que ele passa do ponto, ele grita muito, ele é agressivo. A gente tenta conversar com ele, ele já fala alto, você tem que falar alto junto, porque senão ele não te escuta, sabe? Talvez seja uma deficiência. Isso é uma fazenda, Júlia. É, mas ela ficou na cama e colidia. Não, mas como é que você discute com uma pessoa que é igual ali na Hora do Faro, por exemplo, nas dinâmicas na Hora do Faro. É um falando em cima do outro, como é que você consegue se posicionar? Gritando mais alto. A pessoa vai te cortando, gritando, você fica, meu Deus do céu, como é que eu vou me ouvir? É muito difícil. O Zé é uma pessoa que ele grita, ele vai, ele fala. Só que assim, eu nunca faltei com respeito com ele, sabe? E ele, nessa última votação, inclusive, que eu fui pra Roça, ele levantou do banquinho dele, gritando comigo, me apontando assim, eu tentando falar e não conseguia. É que ele tava batendo muito nessa tecla de que vocês não julgaram o Sacha igual julgaram ele, né? Exato. E aí ele se equivoca nisso, porque ele não vê tudo, sabe? E eu, várias falas do Sacha que eu não concordei, eu me posicionei com ele. Só que aquela coisa, já fizeram aquilo comigo de botar um aliado na forca, eu não vou fazer isso também com as pessoas que eu gosto, sabe? Eu chego num canto e falo, olha, você vacilou e tal. Você acha que o Sacha e o Zé, no fundo, são muito parecidos? Muito parecidos? Eu acho que os dois têm personalidade muito forte e eu acho que, de uma certa forma, os dois têm um ego muito grande. Eu acho que eles querem muito estar certos e aí, quando alguém contraria, eles ficam muito reativos. Eu acho que nisso eles são muito parecidos, mas eu acho que eles têm forma de se colocar muito diferentes. O Sacha consegue falar baixo e o Love não. O Love já é muito mais ratinho. Você acha que ele é um bom articulador? Acho. O Sacha é um muito bom articulador, ele é muito inteligente. Você acha que com a Gisele ele falou baixo? Não, com a Gisele não. Então passou um pouco, às vezes. É, o da Gisele passou, inclusive foi o que eu falei. Eu falei, Sacha, como é que você critica o Love, que o Love gritou com a mulher e você gritou com a Gisele? É contraditório, falei pra ele. Ele não, mas são... Mas lá também todo mundo grita que todo mundo vai... São situações diferentes, eu falei, não só diferenças. As pessoas falam com educação, né? Não, e vocês ficaram presos nesse... Lá ninguém fez por favor, né? E assim, uma coisa agora que você quer, a gente pode falar, o enredo chato que vocês ficaram presos, de gritou com a mulher e levantou o dedo, né? Para! Era uma... Assim, óbvio, quando passa do ponto, realmente deve haver esse julgamento, intervenção da produção, mas ali era uma briga. As duas foram brigar com eles e eles se defenderam. Tipo, todo mundo igual. É. Acaba que fica, né? Na nossa cabeça, tudo vira muito grande lá dentro. Às vezes, gente, a gente brigou com o leite condensado. Para! Leite condensado é R$3 aqui fora. A gente fez um au-waste, uma briga. Lá dentro é ouro. Então, assim, coisas que são muito pequenas, pra gente vira muito grande, sabe? É muito louco. Somatiza demais lá dentro, né? Muito, muito. É um exponencial muito. Você escondia muito leite condensado também, né? Eu não como doce, não vê meu shape, não. Para, Lucas! Atleta, né? Ué? Atleta, vai comer leite condensado? Você me via lá malhando, na academia, com a vassoura, que a gente não via a Júlia com a vassoura algumas vezes, né, Júlia? É, com a vassoura faltou. Vamos combinar, né? Faz parte também. Mas se ela estivesse na minha fazenda, a Júlia estava lascada comigo. Enfiada pra varrer, lavar banheiro, esfregar o pavão. Ah, não, esfregar o pavão só. Esfregar o pavão. Bom, agora chegou a hora do nosso De Mala e Cuia. Juninha, nesse quadro a gente vai assistir alguns vídeos enviados pela comunidade da Kauai, que tem perguntas pra você. Tá pronta? Ok, tô pronta. Vamos lá. Bora. Bora. Vamos ver mais uma pergunta da comunidade de Kauai. Roda! Eu sei que você saiu ontem e que não teve tempo de se atualizar de tudo ainda, mas tem alguma coisa aqui fora que você já descobriu que não fazia a menor ideia quando estava lá dentro? Tem. O quê? O ciúme da Larissa comigo. Rapaz. E com faixa. Ah, é. Descobriu. Pra mim foi muito surreal. Quando me falaram isso, eu fiquei assim, gente, como assim? Tipo, pra mim, nunca foi, sabe? Eu acho que até esperava que as pessoas não vissem isso, porque eu só acho que eu tenho o dobro da minha idade. Então, assim, era muito, pra mim, surreal. É por causa do cafuné que ela fez nele. É, por causa muito carinhosa. Não lembra se você não viu? Não. Fazendo cafuné na cabeça dela, a Larissa quis matar. Por causa do cafuné? Com razão, né? Vamos combinar. Pois é. E aí a gente entrou numa paranoia lá dentro da saída dela e compramos uma briga. Aí eu cheguei aqui fora e eu vi que muitas das plaquinhas eram por causa disso. Aí eu falei, gente, não é possível. Porque nunca foi, sabe? Nunca tive essa intenção. Sempre foi zero isso. Inclusive aconselhava os dois sobre a relação deles. Apoiava. Chegou um momento que eu falava, ó, toma cuidado, porque talvez ele não esteja demonstrando tanto interesse. Então eu tava ali tentando colaborar com os dois. E aí do nada fui metida no meio. Fiquei muito surpreso, assim. Foi uma coisa que eu não esperava. É, mas foi o que aconteceu. Larissa ficou muito brava. No Lariverso você foi... Pois é, menino. Lariverso. Vou viver nessa história aí. Justiça pro Larissa. Justiça pro Larissa, gente. Vamos ver o próximo? Vamos ver o próximo. Júlia, você recebeu 11 votos do grupinho nessa roça. E algumas pessoas estão dizendo que você não se posicionou o suficiente em alguns problemas na casa. Olhando pra trás agora, você acha que se você não tivesse se aliado com o grupão e tivesse se posicionado um pouco mais, o resultado dessa roça poderia ter sido diferente? E você, se arrepente de alguma das suas alianças? Acho que sim. Claro, o resultado poderia ter sido diferente porque, sabendo hoje, né, da aceitação do público, como é passado aqui fora, com certeza. Mas eu acho que se eu tivesse sido diferente, não teria sido eu, sabe? E eu fui muito sincera quando eu falei, eu vou lá pra ser eu mesma, da minha maneira de falar, da minha maneira de se posicionar. E tinham muitas situações que eu não me posicionava porque não eram comigo, sabe? Eu ficava assim, eu vou comprar uma briga, depois eu também tô lá na reta. Então, assim, vou ficar na minha, vou me posicionar quando embaixo for comigo. Tanto que sempre que meu nome era citado, eu ia lá, eu falava. A questão de grupo é muito complicado a gente falar. Porque quando a gente tá lá dentro, a gente só vive. E eu me aliei àquele grupo porque eram pessoas mais parecidas comigo, pessoas que eu já conhecia daqui de fora. Então, eu fui mais confortável nesse sentido. Se eu me arrependo de alguma das minhas alianças, acho que é muito difícil falar que a gente se arrepende. Não me arrependo, não. Não me arrependo. Acho que as coisas foram como tinham que ser, aconteceram da maneira que tinham que acontecer, até pra eu ver algumas coisas aqui fora, corrigir o que eu tiver que corrigir por aqui, algumas atitudes que eu fiz foram errôneas, mas eu não me arrependo, não. Muito bem. Então, vamos ver o que mais a Comunidade Kawai quer saber de Júlia. Roda a próxima pergunta. Com mais de um mês de programa corrido, dá pra você fazer muitas amizades e inimizades também. Quem você acha que você vai levar pra vida aqui fora e quem você não faz questão de ver nem pintado de ouro? Amizades, eu acho que eu vou levar grande parte do pessoal que foi do meu grupo, mas principalmente as meninas, a Flora, a Camila, a Gisele, a Luana, a Raquel, quero muito saber como tá a Raquel, inclusive. Você não soube? Não, não tô sabendo de nada. Tá bem. Que bom, que bom, fico feliz, a Raquel. Os meninos, o Gui, o Yuri, o Sacha, inclusive. Larissa, não? A Larissa também, se a Larissa tiver de boa comigo, acho que sim. Tá, tá de boa, ela vai pedir pra você ficar. Ah, é? Eu não guardo nada não, inclusive, assim, eu tenho um carinho muito grande por ela. O que eu fiquei chateada é por achar que não foi recíproco, sabe? Mas não teve nada a ver, né? Não, nada a ver. Acho que todo mundo do meu grupo, assim, que foram meus amigos, eu quero levar pra vida. Quem eu não quero ver nem pintado de ouro, acho que o Love, né? Quer dizer, a gente não dá pra falar nem pintado de ouro, assim. Se passar, claro, a gente vai conversar, dá pra falar assim. Mas é uma pessoa que eu não convidaria pra um churrasco, pra jantar, pra estar junto. Não sou Maria. Não. A Vanessa também não. A Vanessa, quero zero contato. A Vanessa se mostrou uma pessoa muito falsa. É, a Vanessa, ela não gosta de jeito nenhum. Não gosto da Vanessa. Eu não sei o que a Vanessa, ela tá achando que ela falou assim. Tá viu? Brigou comigo, saiu. Brigou comigo, foi embora. Não, a Vanessa tá se achando. Eu só por dia, me chando. A campeã da fazenda. A Vanessa é uma pessoa, gente, ai, enfim, nem vale entrar. Acho que mais do que o Love, eu iria pra um churrasco com o Love e não iria com a Vanessa. Uuuuh! E Hans, hein? Nossa, o Hans, quando ele se instala, é difícil. Agora, a minha pergunta é pra vocês. Vocês sabiam que lá no Kawai tem uma aba recheada de conteúdo da Fazenda? Vídeos, inclusive, que a TV não mostra. Então, se você não viu a treta da semana ainda, vai lá recapitular que teve muita treta. Teve. Foi leite condensado, foi cadeira voando, foi de dúvida. Cadeira voou. E nessa aba você também já aproveita pra se programar pra live da Raquel. Sueli vai estar lá com a Xerazade, no Fala Xerazade, segunda às sete da noite, né, Márcio? É lógico, é kawaii é tudo, você já sabe, né? Baixa o app, gente, rápido, e aproveita pra fazer seu vídeo com a hashtag de Malekuia. Não é isso, Lucas? É isso. Pra aparecer aqui no nosso programa, tá? E manda já, rápido, reality é muito mais divertido. No kawaii, para! E esse foi o nosso de Malekuia. Gente, a Sueli. Bom pra kawaii. 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 Não falei da Sueli, hein, quando acabou que eu esqueci de falar dela. É uma pessoa que, assim, não sei se ela tá... Como é que ela tá aqui fora, porque teve aquela questão do faro, né? Mas eu espero muito que... Qual a questão? A questão que ela viu um vídeo, aí ela colocou plaquinhas pra mim e pras meninas. Vocês falaram mal dela? Ah, é porque vocês falaram. Foi sim, Juliana. A gente não falou mal dela. A gente falou das... De verdade, a gente não falou mal dela. A gente falou das atitudes dela. Julia, para! Tô falando de sinceridade. Nunca falei que a Suelen era alguma coisa, que eu falei mal dela. Que atitudes que vocês não aprovaram. E atitudes que a gente não concordava. É que a gente queria falar pra ela, né? A gente não podia falar pra ela. Eu acho que a gente falou pra ela, pensa bem. Imagina se fosse você. Ver uma pessoa falar daquela forma pra você. Você não ia gostar, Juliana. Mas aí que tá a questão. Você não ia gostar. Onde que tá o ponto do meio? A gente tem que se posicionar ou a gente não tem que se posicionar? Quando tem alguma atitude que a gente não achou legal, a gente tem que falar, né? Mas principalmente pra pessoa, né? Mas a gente não podia falar pra ela, não deixava. Ela não deixava. Ué, mas aí você falou pras outras colegas? Não, é porque nós éramos do mesmo grupo, entende? Mas também, assim, não é passando pano pra vocês, não. Mas, assim, ela apontou tanto o sábado, falou, ó, ele falava do meu jeito. Então, assim, se falou, reclamou. Se não falou, reclamou também? E sempre foi num sentido de cuidado, sabe? Tanto que quando ela achou ruim, eu falei, Su, a gente tá tentando cuidar de você. Ela falou, não quero ser cuidada. A gente falou, poxa, então tudo bem, então a gente não fala. Mas a Sueli é uma pessoa, assim, que eu acho ela incrível, eu acho ela maravilhosa. Tem um carinho gigantesco por ela. Quero muito conhecer a Naná, a filha dela. É, muito bonitinha. Ela é linda, então, assim, quero muito ter a oportunidade de conversar com ela aqui fora, que ela esteja muito bem. Ela tá de boa. Ela falou muito bem de você aqui fora. Ela é incrível, ela é incrível. Falou que você merecia ir pra final, inclusive, aqui no... Lembra? Foi. Ela é incrível, de verdade. Não lembra, né? Para! Tô dormindo, mas... Não lembra? Eu não. Falou que ela ia ser campeã. Que isso? Falou, rapaz. Você tá doido? Tô sentindo vergonha. Não, falou mesmo, falou. Ela falou, falou bem, sim. É, falou. Falou que você falava bem, sim, uma boa oratória, não foi isso? Falou, não quero nunca mais ver, trocar ideia. Não para nunca mais, é, mas tudo bem. Mas eu acredito que ela deva chegar na final. É. Muito falsa, mas... Vai lá. Agora, o público falou muito de incoerência, de mudança de lado, daquela coisa de grupo. Eu te mostrei um trechinho de um vídeo ontem e vou te mostrar aqui para você explicar um pouco mais com o tempo sobre isso. Perfeito. Vamos ver a mudança de grupo de Nossa Luísa Sonsa. Oi. A Valência falou que hoje realmente eu fiquei mais afastadinha porque eu fiquei conversando com outras pessoas, para eu entender para onde que eu ia. Porque, cara, eu estava ali no meio da galera... Você foi para o grupão. Então, sim, porque eu estou conversando lá e estou vendo coisas que estão fazendo sentido para mim lá, entendeu? Mas que, ao mesmo tempo, eu não estou tomando um partido geral de combinação de votos. Combinações estão rolando, mas eu deixei claro para todo mundo ali e lá fora, tipo assim, se vocês tiverem alguma dúvida, vocês vão ver que eu estou falando o tempo todo. Nas meninas, é incoerente da minha parte de votar. Tem coisas que eu estou vendo, tudo bem. As opções que sobra para a gente votar? As opções para vocês são Nessa, Babi, Zaque, Juninho, Gilção... Tá. Sabe quem... Vivi. Sabe quem eu... Assim, porque o da reta aqui no momento sou eu, né? Eu que estou na reta. Eu gostaria de ir com a Babi para a roça. Júlia, qual era a posição mais sincera? Com as meninas que não iam combinar ou com eles ali do grupão? Não, vamos lá. Quando surgiu o termo combinação de voto, essa conversa que eu tive com elas, acho que foi no terceiro ou no quarto dia de programa, eu não me lembro. Mas eu estava naquela, tipo assim, para onde que eu ia, eu me dava bem com todo mundo, tinha as pessoas que eu já gostava do lado de lá, as meninas que eu tive uma afinidade no primeiro dia. E aí, pô, você posiciona, vai, pula para o lado, para algum lado você tem que ir. E aí eu tinha esse apego com o pessoal de lá e eu falei, bom, vou jogar com eles, mas eu não vou entrar em combinação de voto, principalmente se o voto for em vocês. Eu não vou compactuar com isso. Não vou entrar nisso, não vou votar em vocês. Mas isso não significa que eu tinha alguma coisa para falar. Tipo, gente, não combina em voto, tá? Tipo, eu não tinha esse lugar de falar no grupo, sabe? E o Sasha, esse vídeo na academia foi depois que eu tinha ganhado fazendeiro. Então, eu tinha passado alguns dias, assim. E lá um dia, para a gente, é equivalente a 500, porque muda muita coisa. E o jogo foi mudando e foi indo por esse caminho. E o Sasha estava na reta, a gente sabia que ele ia para a roça. E ele escolheu a pessoa que ele queria ir. Só que mesmo se eu não tivesse ganhado o chapéu de fazendeiro, eu já tinha falado para cada um deles. Gente, se vocês forem combinar voto nas meninas, eu não vou votar nelas. E isso, assim, acredito que tem vários vídeos meus falando isso, porque realmente foi falado. Na casinha da árvore, na academia, que eu não entraria nessa combinação de votos para votar nelas, mesmo se eu não tivesse com o chapéu de fazendeiro. Porque a minha indicação seria uma e a combinação de votos seria outra. Mas que eu não entraria nessa combinação. Mas o Sasha tinha o direito de escolher com quem ele queria ir, com o grupo que ia votar junto, sabe? Então, assim, eu não fiz parte disso, mas pode ter sido, assim, um pouco contraditória para quem estava assistindo, que não viu uma linha do tempo. Deve ter sido interpretado nesse tipo de coisa como jogo duplo. É, mas teve uma linha do tempo entre essas conversas. Acho que foi dois dias. Que pareceram duas semanas. Que coisa pra caramba, né? Agora vamos chegar em Luana e Marissa? Marissa! Tem um olhar meio que tá devendo, num olho na nossa cara, se eu voltar na roça, ela tá na minha mira. Tinha planos, pessoal, volta. Vamos ver o que elas falaram de você. Roda. Roda. Não, e a Júlia tava aqui, assim, e só de rabo de olho, né? Aí eu fiquei olhando assim pra cara dela. Aí ela virou. Aí eu vou lá pra fora. Amiga, tem alguma coisa nela muito estranha. Sério. Não, minha filha. Se eu for pra roça e eu voltar fazendeira, pode ter certeza que Júlia é uma das minhas opções de volta. Olha, desde aquele dia que, tipo, alguma coisa não me desce. E não é nem por causa dele, né? E além de não me descer, ela tá muito esquisita. Ela tá. Sabe quando você tá devendo pra alguém? É. Mas eu sempre notei isso nela. Não, eu não sempre notei, não. Ela tá nos últimos dias. Sabe? Tô notando muito isso. Ela ficou toda... Ela não fica... Ela não olha no... É, ela não olha. E outra que ela tá toda desconfiada. É. Não, ela tá... Por quê? Não sei. É isso, ela tá desconfiada. Ela tá toda desconfiada. Gente, que loucura. Eu achava que só eu tinha notado isso, amiga. Você imaginou, Júlia, que elas estavam planejando isso? Não. Não imaginava. Eu, com as duas, no início, eu senti uma certa barreira. Por exemplo, acho que foi por isso que elas achavam que eu tinha alguma coisa, que eu olhava elas meio assim. Mas não era por nada. Porque eu, pelo contrário, eu sentia que elas não iam com a minha cara no início. Então, se eu sou uma pessoa, que eu sinto que se a pessoa não vai com a minha cara, eu já fico meio assim, sabe? Aí, não vou dar muita confiança, não vou dar muita liberdade e não vou tentar entrar muito, sabe? E nesse dia, eu tava olhando pra elas assim, de rabo de olho, porque eu via as duas cochichando antes do apontamento e olhando pra mim. E eu fiquei meio assim, falando, se elas tão cochichando, olhando pra mim, será que elas vão me apontar? Mas eu não tava levando pra isso, né? Porque até então, a gente tava no mesmo grupo. E aí, veio a dinâmica, elas me apontaram e tudo mais. Então, eu jamais imaginava que eu seria uma opção de voto da Larissa, porque a gente tava jogando junto. Olha! E até então, eu achava, né? Que eu tava demonstrando uma lealdade sincera pra elas e ver que não foi recíproco. Mas eu também acho que isso foi numa linha do tempo, sabe? Eu sinto que depois do apontamento, depois que eu conversei com as duas, acho que elas conseguiram entender mais a minha sinceridade com elas. E a Luana, poxa, a gente teve muita abertura depois disso. Depois da saída da Larissa, a gente ficou muito amiga. Eu acredito muito na expressidade da Luana. Acho que ela é muito sincera comigo. Assim como eu sou com ela também, realmente gosto dela. E a Larissa... Mas se você tivesse voltado, ela não ia jogar com você, né? Ela mudou de grupo e deixou você de lado agora. A Larissa? A Luana? A Luana? É. Esse que foi complicado. Qual das duas foi mais falsa com você? A Larissa ou a Luana? Falsa? Eu acho que... Falsa. Pra ser falso, você tem que ser muito legal com alguém e por trás você dar uma alinhada. Eu acho que em nenhum momento as duas foram muito legais comigo. Então eu não vou dizer que elas foram falsas comigo. Eu sempre senti uma distância entre elas e depois do apontamento que a gente foi se aproximar mais. Então eu não vou dizer que foi falsa. Mas a Luana, sim, se eu tivesse ficado, eu ia estar numa posição muito desconfortável. Porque eu gosto muito dela e ela estava com aquela questão com as meninas e eu jogando com as meninas e ela já tinha jogado com os meninos e eu jogava com os meninos. Então eu certamente ia ficar numa posição muito desconfortável. Você achou esse movimento dela de pular pro grupo do Sasha genuíno? Eu achei que foi muito inteligente. Ah, eu também achei. Muito estratégico. Também achei, Lucas. Porque ela... Ela pulou na hora gafo. Ela pulou na hora certa, eu acho. Eu acho que ela fez uma jogada muito certeira. De mestre. Genuíno, não sei dizer, só ela vai saber dizer, né? Porque é do coração dela e tal. um pouco mais envolvido de outros, né? Mas ela foi inteligente. Mas pra mim, assim, ela era uma das pessoas que mais tinha rincha com o Sasha. Até mesmo, assim, antes de qualquer uma das meninas. Ela comprou a primeira briga com o Sasha junto com a Gisele fervorosamente. Gritava com o Sasha e não sei o quê. E aí, de repente, escolhe o Sasha e não as meninas que estavam com ela desde o início. Então, tem essa coisa um pouco duvidosa, mas eu acredito, assim, que foi muito inteligente da parte dela. Muito bem. Deixa eu me obter. O que é que eu chame? Esse é bom. Esse é bom. Esse é bom que você não viu ainda. Esse é bom, hein? Você não deve ter. Ela não viu, não. Tem bom? Galera na academia, malhando bastante, malhando o bíceps, malhando a língua. Malhando a língua, principalmente. Eu ia na academia para balhar a língua também. Então, tinha a Lababi, tinha a Flor, tinha a Zaque, tinha a Fernando. Qual era o assunto? Júlia. Júlia, vamos ver. Lógico. Ela não está dormindo. E hoje? Ela dorme o dia inteiro. Não, mulher, e hoje, bicho? Hoje eu estava lá limpando. O Fernando estava do lado. Ela, ai, gente, eu não consigo levantar esse saco. Chama os meninos. A Lababi, será que você consegue a eu? Ah, para, vai. chamou o Isaac. Eu desci a um saco de cada vez. Desculpa, você é mais forte que eu, eu sou mais pequenininha, mas... Eu estou inútil. Se você tiver um personagem que é uma guerreira que tem que fazer as coisas na casa, você recusa o papel? Tá bom, qualquer coisa vai avisando. Ela nem atua mais, atua? Deve atuar. Aqui ela está atuando super bem, eu estou achando. Ah, super bem o que? Papel de ninguém? Pai, nada? F*** nenhuma. Ela é afinada também. Ela canta bem. Ela pode fazer musical. Então, eu acho que ela tem muitas oportunidades lá fora. É. Também acho. Eu acho que ela pode ser mais feliz lá fora, mais proativa. Não precisa lavar louça, limpar banheiro. Então, ela vai fazer o que ela gosta. Ela pode ter um papel super bom, dormir na casa dela. Posso falar? Eu não sabia que ela não sabia fazer nada. Eu dei o lixo pra ela porque eu sabia que ela tinha nojo. Rapaz, esse solapado é isso? O veneno todo, Júlia. Que veneno, olha lá. Eu acho que isso é tão feio. Acho que isso é tão feio a gente querer trazer a profissão das pessoas no jogo, sabe? Eu acho que em nenhum momento eu fiz isso com ninguém. Inclusive, foi muito contra quando fizeram isso com o Fernando, com a profissão dele, com o dos meninos, nossa profissão de ator. Eu acho que tem muito isso, né? Achar que é porque é ator, a gente atua o tempo todo. Gente, não tem como. Ninguém consegue segurar um personagem por tanto tempo, sabe? E eu realmente sou assim. A Babi é uma pessoa que malha. Gente, eu sou a pessoa mais sedentária que vocês vão conhecer na face da terra. Eu não malho, eu não tenho força. E aquele lixo orgânico é pesado. Porque é resto de comida, fica muita coisa. O lixo fica pesado. Tanto que você tem que colocar dois sacos pra você conseguir levar. E é pra você subir, assim, ele, tem que ter uma força no braço. Eu não tenho. Sou fraca mesmo. Não tem como. E aí eu fui pedir ajuda. A Babi foi, me ajudou e tal. Agradeci a ajuda dela. Mas, assim, eu acho que eles me julgaram muito mal nessa questão dos afazeres da casa como menina mimada e tudo mais. Acho que eu já contei um pouco da minha história pra eles e também nos apontamentos e tal. Que realmente não é isso. É porque eu realmente não tinha contato com tarefa de casa porque eu só ficava fora trabalhando o dia todo. Eu chegava em casa e minha mãe tinha feito, que meu pai fazia comida. Então não é questão de não querer fazer por ter preguiça. É não saber mesmo porque eu não fazia. É, mas ali na fazenda você tem que fazer, Júlia. Não tem jeito. Vamos combinar. Mas aí quando... Porque se não, se você não faz, deixa eu só complementar. Poxa, porque lá, você sabe muito bem que eu também estive na fazenda, a gente tem que ajudar o coleguinha. Concorda? Por mais que você não esteja acostumada a fazer, mas lá você tinha que fazer de qualquer forma. Então você tinha que ter dado um jeito de ajudar pra ninguém meter a língua. Concorda? Isso aí eu penso, né? E foi o que eu fiz. Depois que me apontaram muito isso, eu falei, opa, realmente. Lógico. Não tô fazendo. Aí eu já fui, aí eu começava a fazer o que eu sabia fazer. Eu lavava louça, guardava o prato. Quando eu fui na baia, eu ajudei o pessoal. Na minha segunda vez como fazendeira, eu tentei assim, ser totalmente oposto do que eu fui na primeira. Ficava desde a vaca até o lixo. O que que saiu o craque em fazer? Falou, agora eu lavo uma privada, lavo uma louça, lavo uma casa. O que que você aprendeu na fazenda? Isso, fala. Eu aprendi a fazer café. Oh! Para, para, para. Aprendi a fazer café, eu... Que bacana! Que bacana! Aprendi a cortar cebola. Aê! Gente, gente, para. Vamos combinar, ela já aprendeu bastante coisa. Não, eu acho que é um aprendizado pra vida toda. É uma baita bagagem. É um aprendizado que, olha, eu não vou nem comentar. É uma baita bagagem, gente. É uma vitória. Pra mim é uma vitória. Olha só Deus. Tá equivalente aos 2 milhões. Eu acho. Equivalente aos... Prêmio maior que esse? Não existe. Não existe. Vamos saber o que dizem, Marcia Fu. O que dizem os... Os não envolvidos. Quem? Os não envolvidos. Quem? Os não envolvidos. Os não envolvidos. O que dizem os não envolvidos? Personalidades da mídia comentaram o que anda acontecendo na fazenda. Você tá preparada pra isso? Preparada? Preparada eu não tô não. Mas vambora. Teve uma pessoa que foi citada, tá? Erroneamente. Muito erroneamente. E se pronunciou. E Zé citou o Maquiavel, né? Falando que... Ele escreveu o Pequeno Príncipe. No caso era só o Príncipe. Não tinha o Pequeno Príncipe, que é outro filme. O Pequeno Príncipe de Maquiavel. Ele se manifestou, né? Mentira. Lógico. Olha o posto dele. Vamos ver. Se não me querem como aliado, me encontrarão como adversário. Viu? Pra Pai Gisele. Entendeu? Pra Pai Gisele. Claro. Gente, quando ela fez essa citação, na hora... A gente não pescou, mas depois que ela foi falando, Maquiavel... O Pequeno Príncipe, Maquiavel... A gente ficou assim, mas Maquiavel falou isso. Ela usou a frase do Pequeno Príncipe pra falar que era o Príncipe do Maquiavel. Qual que foi a vergonha alheia? O Maquiavel, o Pequeno Príncipe ou o Dom Pedro? Dom Pedro. Acho que do Maquiavel. Para. Maquiavel, né? Acho que o Maquiavel foi. Porque ela foi com tanta certeza, na verdade, a briga, ela foi com tanta convicção. Foi. E aí depois ela falou, não foi nada disso. Foi muito bom. Vamos lá? Bora. Agora, hein? Agora. Quem? Nádia Pessoa, que já passou por duas fazendas, fez comentários sobre o Sacha. Vamos ver. Achei tão baixo ele falar da depressão do parceiro de confinamento. Ele me lembrou o André quando falou de medicamento antidepressivo e fala de coisas aqui de fora que muitos fazem para mexer com a psique. Lamentável. Já diria que era o computador. Essa foi a Nádia. Deve na nossa fazenda. Vai ver. O que você achou disso, viu? Eu acho assim, eu já até falei com o Sacha que tem uns comentários que acho que ele tem que dar uma segurada, que acho que a gente passa tudo o ponto, sabe? E falei pra ele sobre a questão de falar sobre a saúde mental. É um assunto meio delicado que tem pessoas... Você não acha o Sacha pessoal, gente? Ele quis chamar de burro de uma forma mais... Burro de uma forma mais... Mas, pô, você tem uma capacidade cognitiva limitada. É, mas... Lógico, ele não falou. Quando você fala capacidade cognitiva, você tá falando de pessoas que entram nessa questão. Tipo, pessoas que têm algum problema de cognitivo. E aí você tá falando que essas pessoas que têm problema cognitivo são burras. E não necessariamente, sabe? Tem pessoas que eu acho que se ofenderiam aqui fora. Então eu falei, cara, toma cuidado. Dá pra você... Chama uma pessoa de burra. Fala, você é burro, você é ignorante, você não tem argumento. Tem que mostrar que tem um vocabulário mais elevado nessa manhã. Mas é aí que pega. Porque às vezes você usa uns termos que não... É, mas assim, né... Eu chamo de burro. Eu acho que ninguém aqui viu dessa forma. Não, mas burro, burro. Burro é pior. Mas é melhor você chamar de burro do que você falar que tem quem tem capacidade cognitiva é burro. Não, sabe? Eu não sou tão ruim aqui, senão. Eu acredito, sou. Você falaria burro? Você já chamou alguém de burro? Lógico que eu já chamo a fazenda inteira de burro quando eu tava lá. Burro, tonto. Vamos ver ele, que causou muito na grande conquista, o cara do esporte, o Guipa, o que ele disse. Quase que eu entro nessa edição. Iria quebrar o pau com esse Sacha e o Zé Love. Olha! Tá bom, né? Caramba! Eu acho que ia mesmo. Ia mesmo. Os dois são encrenqueiros, os dois não podem ver uma faísca que ele já entra no meio. Falta alguém pra peitar os dois ao mesmo tempo, né? Falta. Você acha que vai existir essa pessoa ainda? Ou todo mundo já entendeu que ou eu tô aqui ou eu tô ali? Eu acho que tá cada um no seu canto, assim, tomando o seu rumo. Não vai existir uma terceira via aí? Talvez, quem sabe, mas muito quem sabe mesmo, uma Gisele. Porque eu acho que, assim, ela indo no meio dos dois, o Love já deu uma anela na votação, pode ser que eles entrem num atrito ali, em algum momento do jogo, o Love com a Gisele. Mas não tenho certeza, não. Vamos lá. Fernando Coringô, na formação da Roça. Vejo que Joaquim Fênix, o Coringa dos Cinemas, disse sobre o Coringa da Fazenda. Ah, quero ver. Quero ver. Vamos ver. Ó. Olha. Foi lá na verdade, ele postou, segurando um peru. Caramba! Olha o que ele postou, viu? Segurando um peru. Você tirou uma foto segurando um peru na Fazenda, Marcia? Você quer mesmo que eu responda? Eu acho melhor não responder. Eu acho melhor não responder. Peru da Fazenda, Marcia. Para! Que maliciosa! Ai, eu não imagino. Peru da Fazenda, o peru do Coringa. Que absurdo. Pergunta se eu não segurou o peru do Coringa pra tirar uma foto. Eu achei que o peru do Coringa tinha a cabeça verde, meu. Não era branqueira. Eu acho que a cabeça dele é branca, mas a do Coringa da Fazenda é verde. O Lucas deve ter tirado uma foto com o peru. Ou você que tá rindo na cerca, Júlia. Para! De qual era uma? Eu acho que ele tirou uma foto com o Coringa verde. Do peru. Do peru verde. Eu sei lá. Vamos ver. Eu sei lá que é o peru que ela tirou foto. Não é só essa ideia. Vamos ver o Boca de Sacola, Júlia? Tá pronta? Vamos, vamos embora. Chama o Boca de Sacola. Príncipe do Crime. Tenho dois filmes. Dois Oscars. Tenho que aturar esse projeto de Luísa Sonza tentando me peitar. Se liga, hein, loirinha. Já ouviu a piada do cabelo colorido na comida? Eu não. Mas com certeza já comeu. Você sabe que não é o Coringa de verdade, né? Que é só um personagem. O Sasha tá interpretando o Arthur Aguiar. Até hoje ninguém tá falando nada. Me deixa. Queria deixar claro aqui que eu não tenho envolvimento nenhum com o roteiro 3, 4. É porque vocês vão me atacar? Nem eu. Eu também nada, nada, nada com isso. Menino, olha como são as coisas, né? Você concorda? Bom, é... Concorda, né? Vamos lá. Qual a próxima? Tá imitando o Tucci, tá? Concorda? Vamos pra próxima. Vamos pra próxima. Vamos pra próxima. Entendemos, né? É... Aquela reunião com as mulheres, né? Vamos nos salvar e vamos, mulheres, girl power e tal. Uma coisa bem do Big Brother 20. O que aconteceu? Tava a Gisele, tava vocês lá. Vamos ver esse momento. Muito sincero, abri pra vocês todas as mulheres. Eu tô num... posição de... Não saber o que fazer. E a pessoa que eu quero que saia... Olha só. É ele. É a volta da casa e já vai nele, tá entendendo? Gente, isso não pode... Pode vazar nem pros meninos. Eles vão ficar sabendo que a gente combinou de não salvar os homens. Ô Luana e Gisele, não vaza pros meninos, hein? Que vocês conversam com eles. Não vou vazar, não. É, vocês não abram voto, pelo amor de Deus, tá, gente? É, nesse momento, passava pela sua cabeça que você estava equivocada não com relação a Sasha? Cara, não passava. Porque assim, vamos ser muito sinceros. Vamos. Existe uma impermeabilidade muito grande. Impermeabilidade. Fala de novo. Olha ali. Impermeabilidade. Impermeabilidade. É tipo uma barreira muito grande entre o mundo real e o mundo da fazenda. Impermeabilidade. E no mundo vágico da fazenda a gente tem que caçar alguma teoria da conspiração com fragmentos de informação que a gente tem. Sim. Gostei dessa. Caçar uma teoria de fragmentação. A gente tem que caçar, gente. Alguma coisa. A gente tem que justificar. E a roça da Larissa pra gente foi muito assim. Foi um baque porque a gente super imaginava que ela fosse voltar. E aí quando veio as plaquinhas dela no Sasha de que ele era falso e que não sei o que, não sei o que. E aí de repente surge o Sidney e fala, realmente? Você chamou a Larissa disso, disso, disso enquanto você ficava com ela? E aí pra gente foi, pô, então o cara foi um mala, né? Ele foi super irresponsável com ela. Ele dava a entender que queria, depois falava que não. Porque ele realmente, gente, ele fazia uns carinhos nela também. Ele dava uma abertura. E aí de repente surge isso que ele falou mal dela. Então na nossa cabeça, poxa, o Sasha tava super errado com ela, sabe? Então a gente queria que ele saísse. Principalmente depois das plaquinhas que ela mandou. Principalmente depois das plaquinhas. Eu jamais ia imaginar que eu tinha alguma coisa a ver com isso. Mas enfim. E aí nisso, nessa reunião das meninas, não fui eu que dei a ideia de vamos salvar todas as meninas e deixar os meninos de lado. Alguém falou, não me lembro quem foi. Não lembro se foi Suére. Foi Luana. Acho que foi Luana. Eu não sabia se era Suére ou Luana. E aí depois que elas falaram isso, que as meninas ficaram nessa e tal, aí a Flora falou, não, gente, peraí. Não é aí que a banda toca, gente. Pô, não, realmente. Como é que a gente vai salvar Babi e Fernando e não vai salvar os meninos? Yuri, Gui, Cauê. E hoje, por que você acha que a Larissa saiu naquela roça? Cara, eu acho talvez que ela foi muito pronta para o embate, sabe? E teve algumas atitudes dela que talvez também tenham passado um pouco. Por exemplo, aquela questão dela com a Babi nas aves. Eu acho que talvez... O povo amou aquilo. O povo gostou? Queria ver mais. Queria ver mais? Então, não sei. Então, realmente, não sei. Cansei de criar teorias da conspiração sobre a roça da Larissa. Vou ter que ler tudo depois. Me conta. Ela vai te contar. Ah, o quê? Tá doido, menina? Eu acredito. Vem, Larissa. Entra, Larissa. Bora. Posso falar, Larissa? Eu acredito. Agora, ontem você me pediu um vídeo na cabine para você ver que você estava morrendo de dúvidas desse vídeo que era Zé Love e Swellen. Eu queria muito saber como foi isso porque essa foi a treta que acho que originou a bipolaridade dos grupos. A polarização da Fazenda. Vamos lá. Eu queria saber como foi. Vamos ver, então. Roda aí. Para nós. Eu nunca fui a pessoa da Fazenda de cuidar de bicho e de não sei o quê. Mas isso de tipo não de eu achar que eu não consigo Mas ninguém falou isso. Ninguém falou que não consegue. Mas ninguém falou isso, velho. A gente não falou que não consegue. Você está levantando uma questão que não tem nada a ver. Eu que estou dizendo que eu também me acho capaz de fazer também. Mas quem falou, gente? Amiga, mas todo mundo é capaz. Eu vou até sair. Eu não vou levantar essa questão. Não tem ninguém falando. Então não começa para lá. E o senhor tem que falar sobre uma questão de debate e eu vou falar. Mas você quer levantar uma pauta de não sei o quê? Não, eu não levantei pauta nenhuma, não. Não vem militar, não, fi. Você também não. Vem militar, não. Então pega o boi, o touro. Comigo você não vai militar, não. Nem f***. Você, fi. Não vai estudando você. Fica de quatro aí, meu querido. Você vai militar. Eu não estou aqui competindo com homem e com mulher, amor. É com pessoas. Ele que está com a p*** de mania de perseguição. Ele tem que voltar para casa e cuidar da família dele porque aí ele consegue proteger todo mundo. Eu estou aqui para jogar igual ele. Jogador de futebol. Ganhou uma p*** de uma grana. Não sabe nem o que que p*** que é essa. O que é pauta de feminismo, machismo, nem sabe. Machismo é para c***. Só pelo fato dele levantar aqui e querer vir falar palavrão para mim. Ele tem que falar palavrão para a mulher dele, para a mãe dele, para o filho dele. Eu não conheço ele como nada. Eu nunca nem vi esse bafo chutando uma bola. Aí ele precisa fazer isso, chamar outro homem para de repente defender o que ele falou. Ela está com necessidade de palco. Eu estou mesmo. E se você quiser, eu subo aqui e faço o meu. Você está com necessidade. Aí você fica aí assistindo o meu show porque você é assim. Tem que ficar aí bem embaixo para assistir o show dos outros. Porque o seu é baixo. Você tem que chamar outras pessoas para concordar com a sua teoria louca que você criou na sua cabeça. Se eu não puder conversar com ninguém, minha filha. Precisa xingar uma pessoa para se sobressair. Você saiu xingando. Cresce, pelo amor de Deus. Cresce você. Cresce você. Que já está numa idade que não consegue nem saber o que é feminismo. Porque se você tem uma mulher, você tem que saber muito bem o que é um feminismo e o que é um machismo. Gente, como você só acha. Certeza você nunca vai ter de nada. A única certeza que eu tenho é das minhas atitudes. Fraco. É, eu sou fraco. Fraco. Com certeza. Fraco de argumento. Não sabe nem o que é feminismo. Tá bom. Você vendo isso aí agora, Julinha, seu posicionamento talvez seria diferente? O que você acha? Eu acho... Acho que talvez sim. Porque pelo que foi falado... Agora o que rolou de verdade você também. Eu imaginava que tinha sido de uma maneira muito mais agressiva, sabe? Porque depois, quando eu tive outro embate com o Love, eu vi a forma como ele se posicionou comigo. Então eu falei, pô, se ele foi assim comigo, talvez ele realmente tenha sido assim com a Suelen também. Mas eu acho que vendo agora, eu acho que realmente foi... Mas você não estava ali na cena, na ponta da escada? Não, eu tinha chegado depois. Eu estava na academia. Quando eu cheguei, a briga estava terminando. Tipo, estava nos últimos argumentos assim e ninguém sabia como tinha começado. Eu não sabia como tinha começado. Você acha que aquele grupo que você estava não colocava muita pauta assim, sem sentido? Acho que em algum momento, beleza. Foi válido, porque foi uma questão ok. Mas depois não ficou muito pauta e pauta e pauta e pauta à toa? Só para tipo, eu vou te prejudicar, vou trazer essa pauta aqui. Até hoje está rolando isso. Você concorda? Cara, eu acho que é muito delicado falar isso, porque, por exemplo, as meninas, quando elas levantavam a questão do racismo, da intolerância religiosa... É, não, isso eu acho que beleza. É, porque eu não tenho como falar sobre isso, entende? É porque eu tenho um cuidado muito grande quando eu falo sobre saúde mental, sabe? Então, eu na minha vida tenho temas que eu fico mais assim e tal, mas talvez realmente levantando coisas toda hora talvez não tenha sido legal de assistir. Mas eu acho que também é importante a informação, sabe? Se as pessoas às vezes se policiarem com algumas coisas e tal, é sempre bom a gente dar uma segurada com o que a gente fala. Mas, de fato, talvez tenha sido demais. Vamos ver o que o povo quer saber, Márcia Ful. Você que é uma pessoa que vive nas ruas. Vivo. Falando com todo mundo. Sim. Vamos ver o que escreveram para ela na hashtag Live do Eliminado. Solta aí a primeira. Quem manda é Reality Shows. Ju, qual foi a sua intenção quando voltou do rancho falando que tinha tido acesso a cenas do pessoal na casa? Adorei seu jogo. Ai, obrigada. Foi quando você inventaram uma mentira, né? Lá no começo. Beijo. Foi, gente. Aquilo foi muito engraçado. Foi total, assim, sem intenção de maldade nem nada. A gente queria ver o circo pegar fogo. Porque a gente estava vendo uma movimentação de muita gente, o Fernando principalmente, jogando, fazendo leve trás. E aí ele passava assim como se não tivesse falado nada. A flor também. A gente falou, vamos pilhar a galera. E eu fui a primeira, né? Que ele foi o primeiro almoço do rancho do fazendeiro. Vamos voltar falando que a gente viu vários VTs do povo falando e tal. Vamos deixar eles pilharem. Porque aí a gente vai ver quem está nervoso e a gente vai ver quem está devendo e quem fala. E aí a nossa intenção foi essa, ver quem ia ficar nervoso que aí a gente ia se ligar. Ó, esse aqui está devendo, esse aqui falou e tal. E deu certo. Menina, a flor foi a primeira que a gente subiu. A gente subiu. A flor foi eu. Eu falei, eu fui pós. Ela se entregou sozinha. O Fernando com um olho desse tamanho, ele, vocês querem alguma coisa, gente? Alguma coisa para comer? Então, assim, foi engraçado. Vai, vai rita no Coringa. A Raquel chegou, mas vai rir. Você já viu o filme, né? A gente, ó, claro. E rita o Coringa para você ver o que acontece. Óbvio. Próximo. E rita o Coringa. Mas foi nessa intenção. Você foi gigante, hablou. Foi verdadeira e mostrou que tem um coração gigante. Hablou? Hablou. Obrigada, Douglas. Abra. Próximo. Hablamos. Beijo, Douglas. Obrigada. Dia Santos, Júlia, por que você consegue ver o Zé Love um agressivo por gritar com mulheres, mas o Sasha também gritou e na sua visão ele não é agressivo? Não, de forma nenhuma. Inclusive, quando o Sasha gritou, eu fui falar para ele isso. Eu falei, ô Sasha, é contraditório você falar que o Love é agressivo porque grita com mulher e você fez a mesma coisa. Só que a diferença é que o Sasha, ele é uma pessoa que era um amigo meu lá dentro e o Love era um adversário direto. Claro que eu não ia chegar numa dinâmica e apontar o Sasha. como ele é um amigo meu, eu vou chegar para ele e falar, olha Sasha, você criticou, foi meio hipócrita dessa parte. Então, toma um cuidado aí. Você também passou do ponto, você também gritou. Então, acho que eu não fui seletiva dessa maneira assim, não. Sempre que eu vi algum amigo meu fazendo a mesma coisa que eu criticava no outro, eu ia lá e falava, ó, se liga, você está fazendo igual. Então, acho que eu não fui seletiva, não. Agora chegou uma hora muito legal que todo mundo que vem aqui que é eliminado gosta dessa parte. Qual parte? Você está pronta. Vamos ver. que eu acho que hoje é bem mais legal. O quê? Vamos ao Prenda do Peão. Roda a vinheta. Julinha, Julinha, Julinha. Você recebeu um presente misterioso. Alguém mandou para você. Dora Marcia, você vai te entregar. Ai, que medo, que medo. Alguém mandou para a Júlia. Posso entregar, Lucas? Pode. Para você, Julinha. Conte para a gente o que é. Ai, que medo, gente. Surpresa do Peão. Posso abrir? Espera aí, só um segundo. Já vai começar a ter que voltar, se sentar. Já voltei, já sentei. Pode. É pesado? Não. Não muito. Então, abre aí. Posso abrir? Conte o que é. O que é isso? Amor. A camiseta do meu pai. Olha. Que linda, né, Lucas? Gostou, Julita? Muito. Está vendo como nós não somos tão ruins assim, né, Lucas? Qual a história dessa camiseta? Muito. Meu pai vivia usando essa camiseta. Acho que essa camiseta é mais velha que eu. Quando eu nasci, ele já usava. E aí, foi uma das coisas, quando ele faleceu, e a gente estava fazendo, tirando as roupas dele. E aí, minha mãe perguntou, o que você quer ficar? Eu falei, quero ficar com essa camiseta. E eu uso ela sempre que eu preciso de um conforto, sabe? Eu quero me sentir próxima dele, eu sempre visto ela. Eu usei ela um dia antes de vir para São Paulo, para me dar sorte. E o meu pai, ele foi a grande fortaleza, assim, durante toda a minha vida, mas principalmente dentro do jogo. Porque era o sonho dele me ver na fazenda. Então, eu espero que eu tenha realizado, eu não tenha decepcionado ele. E que ele esteja feliz com o caminho que eu vou trilhar agora. Ele acabou falecendo, foi esse ano, né? Foi em janeiro. Em janeiro. Foi em janeiro, foi muito recente. E você mora com a sua mãe e com a sua irmã? Moro com a minha mãe e com a minha irmã agora. Mandaram um recado. É, elas te mandaram presente com um recado para você. Tem um recado ainda para você, Julinha? Olha só. Para, Lucas. Oi, Ju. Estamos aqui para falar um pouquinho para você o quão incrível você foi nesse reality. Foi um grande desafio para você, mas você conseguiu superar isso bem, do seu jeito. Não perdeu sua essência. E a gente está muito orgulhosa de você. Todo mundo está muito orgulhoso. Todo mundo torceu muito por você. A gente chorou, a gente surtou. A gente fez as maiores campanhas. A minha pressão subiu. A pressão da minha mãe subiu, mas está tudo sob controle. Você foi incrível. E a gente está muito orgulhosa de você. Isso aí, minha filha. Como eu te disse, você foi você lá dentro. E foi só de você ter entrado lá nesse reality. Foi muito bom. E estamos aqui te esperando. E pode ter... Você vai seguir um presentinho para você. E pode ter certeza que seu pai está muito feliz. Muito feliz de ter realizado esse sonho, viu? Mamãe te ama demais. Te amo, Ju. Ai, que saudade. Ai, gente, eu fico muito chorosa. Minha família é um tópico muito sensível para mim. A gente sempre foi muito unida. A gente sempre teve um ao outro como Porto Seguro. A gente era chamada de família rei Tintin. Que é onde um ia, todo mundo ia junto. Se eu não ia, ninguém ia. Que saudade delas. Eu fico muito feliz. Porque a minha maior preocupação era ser alguém que elas não fossem reconhecer, sabe? Ou que elas fossem decepcionar de alguma forma. E que bom, que bom. Que elas ficaram bem. Fiquei muito preocupada lá dentro. Que bom. Torceram muitos. Trabalharam bastante. Ai, eu dei um trabalho, gente. Desculpa. Torceram horrores, né? Torceram bastante. Pelo menos, né? A mãe tá ali firma, né? A mãe, a irmã. Parece que ela subiu, gente. Minha mãe tem pressão baixa. Tá bem. Não, tá tudo ótimo. Aqui, assim, a gente amacia para depois... Isso, agora deixa comigo. Eu tenho uma intimação para te entregar. Tá, gata? Uma intimação, meu Deus. Você tá intimada, né? Tá bom. A primeira vara do Celeiro da Justiça. Rápido. Jesus Cristo. Para ser julgada, Lucas. Olha o que te espera, Júlia. Olha lá, Jú, o que te espera? Se liga. Olha... Para, 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 para tudo. Ah, você viu a sua família aqui? Tem um membro da sua família. Estou aqui para falar tudo o que eu sei. A ré agora vai falar. Posso ajudar você com o seu cabelo. A minha peruca tá ótima. Mas a senhora já falou que a minha cliente é mentirosa e não é. Já vamos brigar. Não te perguntei nada ainda. Olha lá, temos um encontro. A gente tem um encontro no Celeiro da Justiça, tá, Júlia? Você não pode perder, hein? Você tá preparada para o seu julgamento, gata? Tô preparada. Eu sou uma meia-advogada. Parei no quinto período de direito. Quem que você acha, hein? Quem vai acusar? Quem que ela acha que vai defender? O que ela acha, hein, Lucas? Segundo Dom Pedro, então você também é semidoutora. Eu sou semidoutora. Semidoutora. Por excelência. Quem você quer para te defender? Quem o quê? Você quer para te defender. Posso escolher esse participante? Qualquer pessoa? Pode. Eu quero a Suelen. Olha, Su, olha isso. Ixi, imagina ela defendendo. Ah, seu fumo vai pra... Eu quero a Suelen. Vai ser um monte de pi. Vai ser pi o tempo inteiro. Nós vamos ter que dar um monte de pi lá no Celeiro, viu, meu diretor? Acorde, espi. Tá com saudade de ver a casa? Tô, um pouquinho. Vamos ver um golinho de Play Plus que tá rolando festa. Quer dizer, vai começar a festa ainda. O tema hoje é parque de diversões. Ai, gente. Vamos ver. Olha lá. Quem está ali, Gui, Yuri. Tá linda. Nossa, como eles estão animados pra festa, olha. É meio baixo astral. Cara, o grupinho separou mesmo, hein? Estão animados, olha que beleza. Já estou mesmo. Olha o bombeiro como está animado. Nossa, nem interage mais. Ele chama. Mas fica assim, de sexta-feira, é bem baixo astral. É. Eliminação, está meio ruim. Ah, mas na nossa época não ficava não, né, Luca? Aí depois que bebe, aí vai embora. Na nossa, ficava um ótimo astral. Ainda mais eu xingando todo mundo. Eu vou passar a roupa da filha da filha da filha. Não, não, não. Lembra, Luca? Não vou nem falar disso. Falar assim, como é que foi? Como é que vocês se sentiram no ao vivo, no dia da formação da roça, que o Zé levantou, começou a gritar, porque vocês estavam passando pano pra ele. E vocês foram assim, não, Zé, a gente não estava não. Por que vocês, que estão tão empoderados, não levaram e não levantaram e se convocaram e disseram que ele estava sendo machista, que não entendi. Tem que ter vontade de perguntar a Albert. Ô, Albert, é engraçado, né? Porque tu veio dizer que eu e Suelen éramos mulheres fortes, mas que às vezes nós acabávamos nos acedendo. E o que é que tu acha em relação a Zé, então? Exato. Porque tu não deu pra ele, né? A gente já falou, não, mas eu tenho idade pra ser o pai do Zé, cada um faz aqui as suas coisas. É, então é que ele vai passar o meu pai. Mas, gente, é engraçado, não é porque assim, a pessoa tem opinião sobre o outro. Exato, mas sobre o amigo dele, né? Mas sobre o amigo dele, nunca tem opinião sobre, né? No dia que estava conversando com ele, ele disse que me achava uma jogadora muito forte. Não parece que ele refletiu essas pessoas? Igual a Suelen, que era muito forte também. Aí eu entendi, sabe? Ô, o Sachi, eu não quis falar na hora. Mas, porra, o lobby já tem uns 50 mil reais. E os caras, mano, dão dinheiro pro cara, toda a prova, os caras dão dinheiro pra ele, dão dinheiro pra ele, dão dinheiro pra ele, deixa. Meu, não, eu deixo, não tô nem aí. Por isso que a gente fala que eles estão, parece que eles estão agressados. Mas, assim, em relação a isso, pra mim, isso também foi desse problema. O que eu tô falando não é nem do dinheiro. Rende, menino, rende. Tem assunto desde a primeira semana que rende até hoje. Bom, dona Júlia, deixa um recado para o seu povo, fale com essa câmera que você quiser falar, para o seu coração, que estamos chegando ao final. Gente, quero agradecer, assim, o carinho das pessoas que torceram por mim. Também agradecer quem falou mal, porque faz parte. Acho que, assim, eu tô muito tranquila com a minha participação na fazenda. Talvez não tenha sido tão fervorosa quanto vocês esperavam, mas eu não poderia ser diferente do que eu sou. E na minha vida eu sou essa pessoa. Eu não consigo atuar, não consigo ser ninguém diferente. E eu espero, assim, que eu possa ter pessoas que estão do meu lado, que torcem por mim, para poder trocar esse carinho, que eu sinto tanta falta. E continue acompanhando, que tem muito fogo no feno ainda para acontecer. Um beijo para todo mundo, um beijo para minha família. Quero muito poder reencontrar eles, reencontrar ex-amigos de reality também. E é isso. Beijo para vocês, obrigada. Muito bom. Quer abrir seu coração também, Marcelo? Ai, meu coração, já abri meu coração há muito tempo já, Lucas. Não quero abrir nada, quero mandar um beijo para todo mundo e um beijo para você. Até na semana que vem. Olha, Zói, você não esqueça de conferir nossos conteúdos no R7, tem produtos, tem coisa todo dia, tem live de eliminado, Cineiro da Justiça, tem o podcast Aquecendo o Feno e muito mais. E vai seguir lá fazendo em todas as redes sociais para ficar antenado em tudo. Segue eu também, arroba lucaselfie, segue o Marcelo. Eu também, ué. Bora seguir a gente. Arroba marçafuraginal, para! Voltamos na próxima sexta-feira. Beijo. Beijo, gente. Obrigada. Tchau. Beijão. Tchau. Tchau. Tchau.